Acidente acontece na terça-feira do crime, quase tudo que o tornece e a pantaquilapa, basic Ministério Negócio Estranzeiro, em Sônia, bem-vindo a carreta vascolante, mas o direção é bom. Motorista micro-led 09, em Hactuir, em parte de rarê vascolante, o rarê vascolante, o rarê vascolante, o rarê vascolante, em Dallan, também em atenta trava micro-led, mas o vascolante não é lá com controla, onde o choque dos micro-ledes não é conduz. O rarê vascolante, a garantir e combateria, o rarê vascolante, muito bom. Corinna Zчасo Estranzeiro transpondo, que as fragas sobre Hong Kong recovery, Os casos de casos de casos de casos de casos, Fátima Pereira, Anisei Tuleite, ZDMN.